Foi apresentado a Assembleia, vai ter um duodécimo menor. O senhor apresenta para a gente. Olha, eu sempre fui a favor da redução do duodécimo da Assembleia e do Tribunal de Contas. Eu entendo que é possível administrar essas duas casas com menos recursos. Como sou a favor de devolver todos os policiais militares que estão na Assembleia, que estão em todos os poderes, são mais de 700 policiais militares da Polícia Militar do Estado que estão à disposição de poderes e instituições e que a Polícia Militar paga. E a sociedade carece desse policiamento nas ruas, na porta de escolas, creches, enfim. E eu sou a favor de que o governador Mauro Mendes aprofunde esta reforma. Eu havia avisado o governador Pedro Taxi desde o início que a proposta de reforma dele em 2015 era tímida. E eu vou avisar de novo. O governador Mauro Mendes está propondo uma reforma, está no caminho certo, porém, a reforma é tímida. Essa reforma não resolverá o problema. A curto prazo nós estaremos comprovando que esta reforma não é suficiente. Precisa aprofundar, aumentar demissões. Esse número de servidores tem que ser reduzido. Esse número tem que ser encolhido. Já tivemos exemplo do governo Dante Oliveira em 1995, quando fez uma redução de quase um terço do número total de servidores do Estado. Viabilizou definitivamente o Estado. Maturou hoje, deu um salto. Os sucessores de Dante se perderam. O Estado hoje engole quase tudo que arrecada. 98, 99% da arrecadação do Estado é gasto para dentro, com salários, encargos sociais, pagamento de dívida, custeio da máquina. Eu estou propondo agora quatro emendas provando que é possível fazer um orçamento zerado, sem déficit. Não existe, eu nunca vi, na primeira aula de contabilidade pública, é ensinado que não existe orçamento deficitário. Se você está prevendo que vai terminar o ano com déficit, por que você não faz o ajuste no início do ano? Então, estou prevendo três ações de redução de gastos e uma ação de incremento de arrecadação, que é o FETAP, em torno de 1 bilhão e 750, que é possível nós iniciarmos o ano sem assumirmos esses compromissos orçamentários. Quais são os exemplos dessas ações, deputado? Um exemplo é reduzir em 400 milhões o custeio da máquina. De frente para cá, deputado, por favor. É possível. Há um custeio aí em torno de 2 bilhões, 700, 3 bilhões. Vamos reduzir 400 bilhões o custeio. O incremento é 600, 650, 700 milhões que o novo FETAP vai trazer de incremento. Podemos também reduzir 400 bilhões de investimento. Por que investir 1 bilhão e 100? Se você sabe que você vai investir para dever, não vai pagar, que não vai fazer a obra, que não vai fazer o serviço. Por que isso? Então, vamos desde o início jogar claro com o construtor, com o fornecedor. Nós não temos dinheiro para isso, então corta. Não vamos investir 1 bilhão e 100, porque nós não vamos pagar. É já antecipar que não vamos pagar. Então, eu proponho uma redução no investimento de 400 milhões, ficando o Estado com uma proposta de investimento em torno de 700 milhões, que já é razoável para o primeiro ano. Então, nós vamos apresentar todas essas quatro emendas e provar que é possível nós aprovarmos um orçamento sem deste. Deputado, você questionou a falta de interesse do público. Olha, é cultural. É cultural. O parlamento precisa investir recursos, todos os seus veículos de comunicação, os seus parceiros de comunicação, para convocar, para provocar a sociedade a comparecer. Porque, na minha opinião, é o momento mais importante de todo ano e a discussão qual é o caminho do dinheiro do cidadão. Eu vi o senhor também achando estranho. ali, deputado, é 1 bilhão e 600 milhões só de gasto com o pessoal. É quase o déficit que está sendo anunciado da Lua para 2019 inteiro. Então, é justamente naquela ordem que o senhor falava. É preciso cortar, é preciso fazer ajustes. Essas empresas estão sendo extintas da administração pública. A redução do número de secretarias tem que ter um equilíbrio em relação aos servidores para diminuir esse valor contato previsto. Olha, a história deixa claro esse exemplo. É só os novos governantes voltar os olhos para a gestão Dante e Martins de Oliveira. É só aprender com a coragem cívica patriótica que o Dante fez. Arrumou o Estado. Quando o governador Dante assumiu o Mato Grosso em janeiro de 2015, em 1995, nós gastávamos 112% da arrecadação para pagar só a Folha Sarayal. Tudo que nós arrecadávamos sequer dava para pagar a Folha. Ele teve coragem. Então, eu reafirmo. As mensagens do governador Mauro Mendes estão no caminho certo, porém tímidas. É preciso aprofundar essa reforma. Essa reforma não será suficiente para devolver ao Estado o equilíbrio econômico, financeiro, mas principalmente de dar ao Estado capacidade de investimento e melhorar a qualidade dos serviços prestados. Porque os serviços que o Estado presta são de baixa qualidade. E quais são os próximos passos? Termina hoje a segunda audiência pública e quando vai apelar e vai ser aprovado pelos deputados? Agora a LOA vai para as comissões. São duas comissões, a Comissão de Fiscalização e a Comissão de Constituição e Justiça. E depois começa a tramitar no plenário. São duas votações. Já tem previsão para essas votações? O calendário da LOA já começa, eu espero já, a votar amanhã na Comissão de Fiscalização. E das outras mensagens que compõem o pacote das reformas, 16, 22, 23, 28 e 29. Então a mesa diretora elaborou um calendário que prevê a apreciação e votação de todas essas matérias encaminhadas pelo governador Mauro Mendes Ferreira até o dia 29 deste mês. Obrigado. Obrigado.